Essa linha que o padre já vem chegando e vai dizendo já eu quero a minha Escuta todos meus amigos, o motor já vem zoando E o padre Paulino tá aqui a pouco ele vem chegando E ele já vai dizendo, rapaz você me deu a galinha Porque senão já o maracajal vai lá no teu terreiro, vai comer tudo Aquele que me der a galinha, que me der de bom coração Pois eu garanto que no teu terreiro, maracajá no pé da maixão Como é seu nome, rapaz? É o Maiol, rapaz É o Maiol, rapaz Maiol, faz muito tempo que essa música, rapaz? Faz muito tempo que essa música? Faz mesmo